A gente achou no meio do entulho. A tomografia tá cheia. Então vamos radiografar. Se eu morrer... Você não vai morrer. Mas ela mora num ambiente muito úmido, sem ventilação, com muito lixo. Provavelmente o pulmão dela deve estar infectado por um fogo. Ela vai gostar de te ver quando acordar. E se pudesse eu ficaria... Direto pra cirurgia. Eu nunca vi essa mulher, cara! Ontem é que você escondeu meu celular. Você tem certeza que foi o Felipe que te assaltou? A senhora é uma mentirosa. Meu filho não é ladrão, não. Entendo a sua raiva, mas isso só vai piorar as coisas. Salvo meu irmão pra ele provar que ele não roubou nada. Talvez por favor ulative Meta A fortaleza O Assi A fortaleza Em